Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar E os problemas me atingirem Tentando tirar toda a paz Toda a luz Me afastar de Jesus Acima da tempestade Jesus é maior E meio ao perigo não me deixa só Nada vai me afastar do seu amor Pode vir a tempestade o que for Nada vai me afastar de ti, meu Salvador Pode o vento soprar, eu estarei de pé Se o mar se levantar, eu uso a minha fé E o Todo-Poderoso vem me socorrer Porque em tuas mãos está todo o poder Faz o mar se abrir pra que eu possa passar Aquele vento forte, ele faz cessar Ele é o Deus de ontem e sempre será Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Gente, esse louvor Eu tirei lá do fundo do baú, vocês não têm noção Esse louvor é muito antigo Mas é um louvor que nunca fica antigo Porque, engraçado que Parece que as canções de antigamente Elas tinham mais mensagem do que a grande maioria das canções de hoje Não que as canções que estão sendo compostas nos dias de hoje Não tenham mensagem Mas o engraçado é que as canções antigamente Meu Deus do céu A gente já ouviu muito testemunho de pessoas que Estavam passando em frente às igrejas Ouviu uma canção Aquelas canções antigas mesmo Que tinha mensagem Olha que mensagem forte Eu vou ter que abaixar o tom de novo, gente Ao vivo é assim Vocês já acabam visualizando minhas falhas E os meus defeitos Mas essa canção ficou muito alta com o meu tom Vai ficar mais baixo Pode o vento soprar Ainda tá alto ainda Eu abaixei o tom Ainda tá alto Eu vou abaixar mais Vamos lá, gente Eu não tenho vergonha Porque eu sei que eu estou em casa Glória a Deus Abaixei mais Pode o vento soprar Tô fazendo aula de violão vivo aqui com vocês Glória a Deus Eu tava na tonalidade de Tocando essa música Em Ré maior Aí eu abaixei mais um tom Dó maior Abaixando mais um tom Si bemol Pra eu abaixar mais um tom Vai dar Lá bemol Aqui, ó Mas eu vou tocar em Lá maior Vamos ver como é que vai ficar, gente Pode o vento soprar Que eu estarei de pé Se o mar se levantar Viu como é que fica mais confortável A gente fazendo tudo aqui ao vivo A gente tá ministrando pra vocês Mas ao mesmo tempo A gente tá aqui dando um panorama Pra quem tem uma dúvida com relação a essa coisa de tonalidade, né? Mas eu vou abaixar mais ainda Pra ficar mais confortável Pra eu tocar no violão Vamos lá Pode o vento... Viu? Ficou baixinho Pode o vento soprar Que eu estarei de pé Se o mar se levantar Eu uso a minha fé E o Todo-Poderoso Vem me socorrer Porque em tuas mãos Está todo o poder Faz o mar se abrir Pra que eu possa passar Aquele vento forte Ele faz cessar Ele é o Deus de ontem E sempre será Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Viu? Como é que ficou mais suave pra eu me cantar? Vou começar agora, gente Vamos lá Glória a Deus Melhor, né? Viu? Os irmãos estão concordando aí comigo, né? Quando você... Olha, tem uma vantagem De você não cantar no limite da sua voz Você grita menos A pessoa consegue ouvir melhor A mensagem que a música está falando Tem todas essas vantagens Quando você está Fazendo aí essa Interpretação da canção Numa tonalidade suave E você não deixa o instrumento também muito alto Fica melhor